Já são 16 anos de programa Júnior Silva e vamos coroar este momento com a participação da banda Forró de Fata Bora lá Jason! Vamos de primeiro ponto! Primeiro ponto, nós só sabemos não dar certo, estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito e do meu jeito errado resolvi dizer Tenha pressa, não espera, melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa, siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar na mão dos meus caminhos, vai no meu trabalho de filha rolar o meu Não quer se dirigir, não indire, se vede pra amar outra pessoa Se alguém tentar segurar sua mão e se bater mais forte o seu coração Não quer se dirigir, não indire, se vede pra amar outra pessoa Primeiro ponto, nós só sabemos não dar certo, estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito e do meu jeito errado resolvi dizer Tenha pressa, não espera, melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa, siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar na mão dos meus caminhos, vai no meu trabalho de filha rolar o meu Não quer se dirigir, não indire, se vede pra amar outra pessoa Se alguém tentar segurar sua mão e se bater mais forte o seu coração Não quer se dirigir, não indire, se vede pra amar outra pessoa Não quer se dirigir, não indire, se vede pra amar outra pessoa Não quer se dirigir, não indire quando alguém 1962 Olállä tella muita coisa, mas eu sou uma vez Eu sou uma vezenthada, meio contra uma pessoa O que é isso?